Já vamos acionando o nosso repórter, que não brinca em serviço, o homem da notícia, o Alfredo Neto, que tá aqui com a gente. Boa tarde, Alfredo, trazendo os destaques do setor policial. Quais são as capivaras que você destaca hoje, Alfredo? Boa tarde. Olá, Rodrigo. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. Rodrigo, um casal, casal do crime, presos aí pela algema do amor, foram levados pela força tática a conversar com o delegado plantonista da DEPAC que após serem flagrados com 3 quilos de maconha em um carro de aplicativo. Esse casal, que é de Votoporanga e estavam de mandados de prisão, vieram a Três Lagos buscar aí 3 quilos de entorpecente, mas se deram mal ao serem flagrados pela polícia militar durante rondas da força tática. A força tática avistou esse carro de aplicativo e resolveu fazer uma abordagem. Na frente, o motorista e atrás, o casal. Durante uma revista nas bolsas da mulher que estava no porta-malas do carro, foi encontrado esses tabletes de maconha, mais 5 mil reais em dinheiro. Ao serem questionados, o casal confessou que teria vindo a Três Lagos buscar o entorpecente. O homem, de 27 anos, disse que a droga seria para vender lá no interior paulista. Já a mulher, para os policiais, deu outra versão. Diz que seria para o consumo pessoal. Sobre os 5 mil e 800 reais que estavam dentro da bolsa, a mulher disse que teria uma esmaltaria lá no interior paulista e o dinheiro seria proveniente do trabalho dela e não da mercaduncia da droga. Já o homem confessou que tem várias passagens pela polícia por tráfico de drogas e necessitaria comprar o entorpecente para poder se manter vendendo o entorpecente, já que não conseguia emprego por ser foragido da justiça. O casal recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, onde foram autuados e presos em flagrantes e a mulher levada para o presídio feminino, o homem para o presídio masculino, aonde esperarão pela audiência de custódia e, é claro, serão apresentados também para a justiça paulista para que seja cumprido o mandado de prisão deles pela justiça de lá. O que chamou atenção foi que o casal veio a Três Lagos, foi até o Novo Oeste, comprou o entorpecente, segundo eles, assim eles disseram no depoimento, e iriam pernoitar em um hotel na área central, aonde eles, no outro dia, iriam para o interior paulista de ônibus para levar o entorpecente. A polícia investiga porque acredita que eles sejam somente mulas, teriam vindo em Três Lagos buscar a droga para uma facção ou uma quadrilha ainda maior e eles teriam pago pela droga R$ 2.800. Obrigado, Rodrigo.